Música Antes da gente, ele já estava aqui. Ao mesmo tempo que segue seu fluxo sem precisar de nós, o rio Capibaribe depende de como cuidamos dele hoje para ter um amanhã. Pensando em munir as novas gerações de conhecimento e consciência ambiental, a Escola de Referência em Ensino Médio de Beberibe, no Recife, desde o ano passado, oferece uma disciplina eletiva especial, chamada Rios de Pernambuco. A gente traz alguns deles para representar as turmas e a gente vai passando por alguns pontos específicos. Visualizar o rio dessa forma, em loco, é muito mais interessante, dinâmico, e eles começam a identificar informações que a gente deu na aula teórica para a aula prática. Então, ou seja, sai daquela aula, daquela formação geral básica, aquela aula mais metódica, mais conceitual, e vem para um lugar desse aqui, um espaço aberto e uma sala de aula invertida, que a gente chama assim. É um lugar diferente. Nesse contato com a natureza, os estudantes já aprenderam muita coisa. Eu não sabia que ele era tão grande, que ele vinha de tão longe, e que ele dá vida a outros rios, que somos afluentes dele, como o rio Bibiribi, lá perto da escola, de onde eu venho. Conhecimento que tem efeito prático para as provas da vida. Esse tipo de ensinamento que ajuda no Enem, que geralmente sempre cai em uma questão, fora daqui, quando a gente for fazer alguma prova, algum concurso. Mas que também traz conceitos importantes para nunca esquecer. Há pessoas que dizem que é importante preservar o rio Capibari, mas não é preservar, é conservar. Porque preservar é cuidar de um ambiente sem alterar ele. Mas o rio Capibari já foi alterado, então temos que conservar ele. A gente viu em sala a área conceituada, mas a gente pôde ver. Eu acho que essa foi a parte mais legal. Experienciar tudo o que a gente viu em sala, indo pelo trajeto do rio e conhecendo tudo o que o nosso professor tinha falado e vendo, atestando isso na realidade. A preocupação com o rio envolve a busca por soluções que podem vir de várias áreas do conhecimento. Aqui na Universidade Federal de Pernambuco, um grupo de cientistas está de olho no rio Capibari para contribuir com o futuro menos poluído através da química e da tecnologia. No laboratório do Departamento de Química Fundamental, em julho do ano passado, o grupo começou a desenvolver uma nova técnica para medir a poluição do rio. A ideia foi sugerida por Elaine no projeto de mestrado. Escolhemos o estuário do rio Capibaribe como uma área de estudo devido ao seu longo histórico de poluição, o que reforça a necessidade de um monitoramento mais rápido e eficaz. O objetivo era criar uma forma mais barata de fazer a análise da água do rio e identificar o nível de contaminação de uma substância chamada surfactante. Ela é responsável por produzir a espuma do detergente e é um indicativo da presença de esgoto doméstico no rio. Nesse método, a gente pega 9 ml dessa amostra, adiciona o azul de metileno, que é como se fosse um reagente, que reage com esse composto, fazendo com que seja possível a extração pelo solvente, que a gente usa o clorofórmio. E é nesse clorofórmio que a gente faz a análise. E aí a gente consegue quantificar o quanto daquele composto tem no ambiente. Na análise, quanto mais azul, mais poluída a amostra. Após a reação, a placa vai para essa câmara, onde é analisada através de um aplicativo disponível no celular. Essas amostras, essas águas, elas apresentam uma quantidade acima do nível permitido, especificamente no nosso surfactante, que isso já é um indício de que essas amostras apresentam uma quantidade de poluição acima do considerado pelas autoridades. A expectativa da equipe é oferecer aos envolvidos na tomada de decisões ferramentas atualizadas, ágeis e de menor custo, para monitorar a qualidade da água do rio. O objetivo é isso aí, justamente, desenvolver nessa metodologia que até as autoridades ou qualquer pessoa relacionada, que interesse público pudesse quantificar essas amostras de uma maneira simples e prática. Com tecnologia, conhecimento, boa vontade, interesse e curiosidade, é possível apontar novos caminhos para cuidar do rio Capibaribe. Quem já sabe que essa é a chave da mudança, agora ensina para os outros, na esperança de ver outro futuro cheio de vida para o rio. Como eles são, a maioria deles, no caso lá da escola, eles são moradores de Recife, eles vão fazer esse percurso, seja para ir ao trabalho, para ir ao curso, então, ou seja, quando eles passarem por esses momentos, por esses locais, eles vão lembrar dos momentos de aprendizado e talvez reproduzam isso direto ou indiretamente no seu cotidiano. Porque é a nossa vida, toda essa mata que segue o trajeto do rio é o que mantém ele vivo e é o que nos mantém vivos também, então é essencial que a gente aprenda sobre isso, ainda mais na adolescência, na juventude. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto